Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Com alegria e sem pressa. O show de notícias chegando a você. A Rádio Globo, manhã da dor. Manhã da dor. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Manhã da dor. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sexta-feira, 1º de maio de 2015. Está começando na Globo Natal. Mais uma manhã da Globo aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, o Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. E o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Eduardo Júnior. Bom dia, Jonas Santos, Ricardo Santos e o Marcílio Dantas. Todos aqui no estúdio da Rádio Globo. Todo mundo trabalhando no dia do trabalho. Bom, sobre pagamento, eu quero informar que na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, prossegue o pagamento do INSS, terminação número 6. Agora sim, quem ganha acima de um salário mínimo é a informação principal. Hoje, dia do trabalho, um abraço a todos os trabalhadores brasileiros. Que Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo a Rádio Globo neste momento. Tá certo, Levi? Daqui a pouco mais informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Imagine não haver o paraíso. É fácil você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país. Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E espero que um dia você junte-se a nós. E o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode. Sem a necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando todo mundo. Vamos ouvir? É o que diz John Lennon em Imagine. São 10 horas 13 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Manhã da Globo. Vamos juntos na mesma emoção. Rádio Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. 10 e 15. Show de notícias agora ao vivo. Para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Jovem executado quando bebia cerveja no bar da Zona Norte. A polícia registrou uma execução no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Natal, na noite de ontem. Francisco Juliano da Silva, de 23 anos, estava num bar, quando um homem armado chegou e atirou várias vezes. Segundo a polícia, Juliano chegou sozinho, pediu uma cerveja e sentou. Pouco tempo depois, o assassino chegou ao local a pé, aproximou-se da vítima e atirou várias vezes. Principalmente na cabeça. O jovem não resistiu. O pai de Juliano esteve na cena do crime, relatou que o filho era usuário de drogas e que já esteve preso por atrasar a atenção de um filho. O pai contou ainda que na noite de ontem, Juliano disse que ia sair para encontrar com a ex-mulher. O caso será investigado pela delegacia de homicídios. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos, parabenizando todas as mulheres que trabalham neste país e que evidentemente preferem o melhor em esmaltes que são os esmaltes dotes, tá? Parabéns e não esqueça, viu? Nesse 1º de maio, dia do trabalho, esmaltes dotes da Cor dos Seus Sonhos. Show de notícias chegando mais uma para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Interdição na Avenida Itapetinga, Zona Norte, na tarde de hoje. A partir da 1h até às 7h da noite. O motivo é a realização da 6ª Corrida do Comerciário, promovida pelo SESC. Devido à intervenção, os ônibus que passam pela Itapetinga irão trafegar pela Avenida Governador Antônio de Mello, a chamada Avenida Pompeia, no sentido Ida e Volta. Então preste atenção, se você toma as linhas 01, 02, 15, 16, 17, 18, 60, 73 e 78A e 47, essas linhas de 1h da tarde até às 7h da noite não vão circular na Avenida Itapetinga. A informação que nós temos é que após o evento, os itinerários serão restabelecidos normalmente, ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Daqui a pouco no Show de Notícias do Manhã da Globo, você confere também o que é que vai funcionar hoje. Eu já lhe adianto quase nada, mas eu conto direitinho daqui a pouco no Show de Informações do Manhã da Globo e eu volto em dois minutos. Rádio Globo Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo 10h e 22h Show de Notícias está chegando mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Vamos saber o que é que funciona hoje no comércio. Comércio natalense hoje, horário diferenciado, 1º de maio, feriado do dia do trabalhador. Quase nada, viu? Quase nada. Para você ter uma ideia, até os shopping centers vão ficar meia boca, né? Vão ficar só naquela de praça de alimentação. Comércio de rua, tudo fechado, Alicrim Centro, Zona Norte. Vamos para o Midway. O Midway, alimentação e lazer das 11h às 22h. Lojas, tudo fechado. Natal Shopping, alimentação e lazer também das 11h às 22h. Lojas e quiosques também, tudo fechado. Praia Shopping, a mesma coisa. Alimentação e lazer a partir das 11h. Lojas e quiosques fechados. Shopping, cidade e jardim. Alimentação a partir das 11h. Lojas e quiosques fechados. Via Direta, totalmente fechado. Via Direta hoje não funciona nada. E o Norte Shopping, alimentação e lazer das 11h às 22h. Lojas e quiosques, tudo fechado. Pra tristeza das donas de casa, que sempre dão uma passadinha no supermercado todo dia. Hoje não tem supermercado funcionando. As principais redes, as grandes redes, não tem funcionamento hoje. Banco, todo mundo já sabe, né? Tudo fechado. E os cinemas, que Jonas está querendo saber. Jonas está querendo levar a família para o cinema. Olha, geralmente, os cinemas obedecem aquele cronograma já estabelecido. Porque os cinemas, eles têm um compromisso com os distribuidores, né? E eles não podem faltar. Então, apesar de não estar aqui nessa lista que eu tenho em mãos, eu creio, eu posso até confirmar, viu Jonas? Com absoluta certeza. Mas eu creio que os cinemas hoje estarão funcionando normalmente nos shopping centers, obedecendo os horários já pré-determinados. Ok? Você sabe. Ah, Jonas quer saber qual é o filme, né? É. Eu vou ver aqui. É o Cinemax. É qual que você quer. Vou peçar pra você, viu Jonas? Você manda aqui. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se Felicidade. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Música Hoje, no quadro A Procura da Felicidade, falarei a respeito de um tema que tem a ver com a felicidade. Alguns pesquisadores têm procurado descobrir se egoísmo ajuda ou prejudica a sua felicidade. E uma pesquisa feita na Austrália constatou que a felicidade pode deixar as pessoas egoístas. A felicidade, quem diria, deixa as pessoas egoístas. Ao menos, é o que sugere uma pesquisa feita na Austrália. O estudo aponta o que seria o lado negativo desse estado de contentamento, capaz de tornar alguém tão seguro e autossuficiente que levaria a um comportamento egocêntrico e descuidado. Pessoas tomadas por esse estado positivo, tomadas de alegria, de felicidade, se agarram mais aos seus pensamentos e preferências, prestando menos atenção ao mundo exterior e suas normas sociais. A afirmação de um psicólogo chamado Jorge Forgas, não confunda com Jorge Forgas, que é um psicanalista daqui brasileiro. Esse é um psicólogo chamado Jorge Forgas, da Universidade de New South, em Sydney, na Austrália. Para provar como a felicidade pode levar ao egoísmo, ele analisou as reações de 45 voluntários a comentários positivos e negativos sobre um teste cognitivo, falso, um teste falso, a que foram submetidos. Em geral, aqueles que apresentaram a sensação de alegria e felicidade pelos elogios se revelaram também os mais egoístas. Para o pesquisador, a explicação está no fato de que pessoas felizes concentram-se mais em seus próprios desejos. Em termos evolutivos, os pensamentos positivos informam as pessoas que uma determinada situação é segura e não ameaçadora. Isso as encoraja a focar mais em seus próprios pensamentos e desejos, trazendo como consequência o egoísmo. Um pouco de tristeza, por outro lado, deixaria as pessoas mais vigilantes, atentas ao exterior. Em geral, um pouco de sentimento negativo leva a pensamentos mais detalhados, nos quais há um olhar mais atento ao ambiente externo. O psicólogo Ed Deiner, de uma universidade americana, que inclusive ele não participou do estudo, mas ele ressalta que, obviamente, não se deve descartar os benefícios do sentimento de felicidade, que incluem saúde melhor e relações sociais melhores. Mas ele concorda que é errado achar que é bom estar sempre feliz. Então, um exemplo aqui para você estar acompanhando o quadro, a procura da felicidade, e está tentando entender por que a felicidade deixa as pessoas mais egoístas. Você estando feliz, numa determinada situação, você se sentirá satisfeito e seguro. Uma pessoa satisfeita e segura, ela, teoricamente, se preocupará menos com aquele evento. Por exemplo, você está satisfeito e está seguro com a sua relação, o seu casamento. Portanto, você não terá, você não lançará muitas luzes sobre ele. Por quê? Porque não é necessário. Portanto, a tristeza que pode se instalar em você através de um medo de uma perda, como, por exemplo, você trabalha numa empresa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você talvez até relaxe um pouco no seu trabalho. Talvez você até descuide do horário de chegada ou de saída. Talvez até você descuide de tratar melhor o seu colega, porque você está numa situação confortável. De repente, alguém diz que algumas pessoas da empresa poderão ser demitidas. Aí, vai alojar sem você o medo de sair, e você, de repente, começa a prestar mais atenção no que você tem que fazer, no horário que você tem que chegar, e na sua relação com as pessoas ao seu redor. Por isso, o psicólogo Ed Diner diz que, de certo modo, a tristeza termina nos ajudando de alguma maneira. Agora, por que eu trouxe esse tema? Por que o ouvinte me sugeriu que eu falasse a respeito de um acontecimento? É um acontecimento que tem a ver com o esporte. É um acontecimento que tem a ver com o futebol. Todo mundo sabe quem é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais ricos, famosos e milionários do mundo. E talvez seja agora classificado como também dos mais arrogantes ou egoístas. O que aconteceu numa partida de futebol, que ocorreu na última quarta-feira, em que o Real Madrid, o time do Cristiano Ronaldo venceu, um time lá, o Almeria, por 3 a 0, provou que Cristiano Ronaldo é o exemplo típico do ser humano, que nunca está satisfeito, que nunca está realizado. Já estava 2 a 0, e um companheiro passou a bola para Ronaldo fazer o gol, Cristiano Ronaldo fazer o gol. Era só colocar para dentro do gol. Aí, 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 um colega, um tal de... Esse aqui não é tão famoso, né? A Arbeloa meteu-se na jogada e jogou a bola para dentro do gol. Cristiano Ronaldo, que eu fiz aqui uma pesquisa e muita gente não sabe, ele já superou Pelé em média de gols, não em número de gols, tá? Pelé fez mais de mil. O Ronaldo agora está perto dos 300, por aí, não sei bem, não interessa. Mas a média, tá? A média de gol de Pelé é inferior à média de gols marcados até agora por Cristiano Ronaldo. Então, Cristiano Ronaldo, achando que ainda não está bom, chateou-se porque o coitado lá do colega dele meteu-se na jogada e jogou a bola para dentro do gol. Ronaldo muito chateado, ao invés de comemorar o terceiro gol da sua equipe, chutou as redes adversárias com uma tremenda arrogância. Então, a pergunta é, existe um limite para o egoísmo humano? Existiria um momento, existiria o estado de espírito em que o ser humano parasse de desejar ou de ser egoísta? Provavelmente não. Por quê? Porque, infelizmente, antes que você pense que isso seja uma maldade, é porque Cristiano Ronaldo é muito isso aqui, isso é um recurso da natureza para a perpetuação da espécie. Você imagine se a raça humana, de repente, começasse a se conformar com o que tem, conformasse a se contentar com o que já possui. Aí, aqueles que produzem, aqueles que não só detêm os meios de produção, mas que promovem a sobrevivência para outros, eles iam se desinteressar de produzir, porque já tinham por suficiente e não iam fazer mais nada. Então, se você sonha com o estado de espírito, em que você não precisa mais de nada, em que você não tem mais nenhuma missão a cumprir, você pode tirar o seu cavalo da chuva, porque os gregos já diziam há milhares de anos, a angústia te acompanhará. Se você hoje amanheceu angustiado, angustiada, não se preocupe. Isso é apenas uma prova de que você faz parte da raça humana. Tem gente na linha, deve querer comentar a respeito do assunto, que é um assunto realmente muito interessante, né? Quer dizer, o que é que tem a ver egoísmo com felicidade? Alô? Bom dia, Duarte, Ronaldo Tavares, bom dia, ouvinte da Rádio Globo. O egoísmo, é claro que ele atrapalha qualquer setor da vida, quanto mais a felicidade. Quanto à questão do Cristiano Ronaldo, evidentemente, ele tem metas a superar, ele é um jogador que agora foi eleito, me parece que três vezes ou foi duas o melhor do mundo, e ele tem o objetivo de bater o recorde, que pertence a Zidane e a Ronaldinho Fenômeno. Então, assim, o futebol, como na vida, no dia que você estiver satisfeito, no dia que você estiver conformado com aquilo que você já é, infelizmente, é porque a sua missão já acabou. Então, isso pra mim, na ocasião aí, não foi egoísmo da parte dele, não. Mesmo ele tendo ficado chateado. Talvez tenha sido uma atitude inadequada, uma falta de controle naquele instante, porque a essência do futebol do arco, e ouvinte, é o gol. E claro que, quando você tem o objetivo de superar alguém, você não pode estar conformado em determinadas situações. A disputa começa também, né? A artilharia, né? Outra coisa, porque muita gente pensa que o evento mais importante pra um jogador de futebol é a Copa do Mundo. Não é. É a Champions League, que é o campeonato europeu. A Liga dos Campeões Europeus, é verdade. É muito mais importante pra um jogador conquistar esse título, principalmente na Europa, que é mais valorizado, do que propriamente com a Copa do Mundo. É tanto que a Copa do Mundo já é nas férias de jogadores europeus. Isso aí todo mundo sabe quem acompanha futebol. Enfim, pra dar espaço aos outros, um bom feriado. Que Deus abençoe todos nós. E é aqui. Isso que eu já falei. Não podemos nos conformar com aquilo que somos. Porque senão, estamos mortos. Valeu. Tá certo, Ronaldo. Hoje não é tanto pra uma participação como nos outros dias em que nós colocamos aqui o caso de uma pessoa específica, né? Nós já estamos aqui tratando de um assunto mais generalizado, que é o egoísmo. O Ronaldo falou em comportamento. Eu acho que o que faltou ao Cristiano Ronaldo no momento em que o colega dele meteu-se na jogada e fez o gol que era pra ele ter feito, o que faltou ao Ronaldo foi controle. Fazer a média, né? Fazer o famoso jogo de cintura. Era pra ter corrido pro abraço com o colega que marcou mais um gol pro time que paga eles e ajuda-os a serem milionários como são, né? Mas o Ronaldo, no momento em que o colega meteu-se na jogada e ele, o colega, que fez o gol, o Cristiano ficou extremamente chateado, né? E chutou as redes adversárias como se estivesse dizendo, né? Como não? Dizendo, né? Às vezes você não precisa falar pra dizer as coisas. Deixando claro que aquele gol era pra ter sido dele. e não do outro que chegou lá e se meteu, né? Como que ele, por ser ele, teria mais direito do que os outros de fazer o gol, né? Então, se você me pergunta, se você me pergunta, se existem fórmulas pra felicidade, não. Não existe fórmulas pra felicidade. Mas existem alguns detalhes que a história tem mostrado. Pessoas mais conformadas com a vida, pessoas menos exigentes para com a vida, essas pessoas são mais facilmente possibilitadas a sentir felicidade. Porque pra você se sentir bem, pra você sentir alegria, pra você se sentir feliz, é preciso que você esteja resolvido com determinada situação, com determinado desejo, né? E os gregos são craques nisso. Eu já citei aqui Platão que dizia que pregava o Eros, que é o desejo, que é o amor, alegria por aquilo que você não tem. e quando você tem, deixa de ser. Porque você não deseja o que não tem. O desejo é pelo que não se tem. Se você tem, deixa de desejar. E aí veio o seu discípulo Aristóteles e disse, não, que tal filia? Alegria pelo que você tem. Amor pelo que você tem. Amor pelo seu namorado. Amor pela sua esposa. Amor pelo seu marido. Amor pelo seu trabalho. Amor pelo seu carro. Quer dizer, uma sensação de alegria em que você está satisfeito com o que você tem. E você pode perguntar, mas, qual seria melhor? Bom, eu acho que seria melhor se você pudesse ter os dois. Se você pudesse desejar o que não tem e você pudesse também estar feliz com o que tem. mas é impressionante. Olha, já prestou atenção? Você compra uma casa ou um apartamento, de jeito que você queria. Até a cerâmica é da cor que você queria, do jeito que você queria. Os armários, de jeito que você queria. As portas, de jeito que você queria. A pintura das paredes, de jeito que você queria. O box do banheiro, de jeito que você queria. Aí, tempos depois, você está botando tudo abaixo para fazer tudo de novo. porque desejar o que você tem, segundo Platão, é impossível. Platão diz que o desejo é pelo que você não tem. Alô, bom dia. Alô. Quem fala? Rosângela. Rosângela, tudo bem com você? Tudo bem, estou morrendo de saudade. Nunca mais amiguinho. Nós também estamos. Mas o que é que você acha do egoísmo, da felicidade, de desejar o que você não tem? O que é que você tem a dizer? Ah, é. Já está dizendo. Egoísmo não é coisa ruim. E veja, a gente fala. E aí vai, vai. Tudo que é ruim, nada apresce, nada combina com a felicidade. Eu acho o seguinte, você tem que ter fé, primeiro, amar seu próximo, e não misturar coisas ruins com coisas boas. Você acabou de dizer tudo agora. felicidade combina com isso. Falsidade, nossa, nem fale também. Então, a gente tem que estar, primeiramente, com a nossa fé. Eu quero isso, eu vou lutar por isso, e não misturar coisas ruins com felicidade. Muito bem. Está certo. Bom final de semana para todos. Para você também. Um beijo para Ricardo Santos. Bom feriadão para você, porque hoje é sexta-feira, né? Um abraço, querida. Obrigado pela sua participação. Um abraço para vocês da Zona Norte. O que eu tento colocar aqui, já que todo dia nós falamos de felicidade, ou citando o caso desse, que é um caso, uma notícia mundial, do Cristiano Ronaldo, ou citando casos de pessoas que mandam, através de cartas, telefonemas ou e-mails, as suas histórias, é que há sempre uma pergunta dentro de nós. O que a gente deve fazer para ser feliz? Por que é que nós não somos completos? É porque o ser humano é um ser incompleto. É simples assim. Não tem muito mistério nisso. Eu tento dizer para você, não se angustie tanto com a falta. O ser humano é um ser faltante. É um termo mais da psicanálise, né? O ser humano, há sempre algo faltando no ser. Então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Não se angustie com a... Não se angustie com a falta. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Quem fala? Oi. Quem é? É, Zé Luiz. Oi, amigo. O Duarte, é o seguinte, você deve ter assistido a Copa do Mundo de 70, não assistiu? Assisti pela janela da casa do vizinho. Isso. Preto e branco. Olha, é o seguinte, você viu aquele lance que pela de um tracalos Alberto? É, pela direita. Quarto gol, Brasil 4, Itália 1, a final, lembra? Exatamente. Se você acha, se fosse o Cristiano Ronaldo, ele tinha feito aquilo? Ele tinha dado um chapéu no adversário e tinha feito o gol sozinho. Tinha feito nada, ele é egoísta demais. É verdade. Olha, veja bem, o que acontece, ele e aquele goleiro do São Paulo, ele vão morrer agarrado com a bola, entendeu? Ele não quer dar chance a ninguém. O de São Paulo vai tomar frango a 3x2. Enquanto ele não tomar 10 frangos no gol, no jogo, ele não se conforma. Ele já está mal assim? Ele já está mal assim, o goleiro de São Paulo? É, esse goleiro de São Paulo, rapaz, o cara que conta que é reserva dele vai morrer pastando. É o Rogério Semi que você está falando, é? Entendeu? É o Rogério Semi? Isso, exatamente. É ele mesmo. É porque tem um cara egoísta que não se conforma com o que tem, entendeu, Rodoardo? Só de ter certeza de absoluto. Esse rapaz que falou, esse Ronaldo que falou agora há pouco tempo com você, ele não entende nada do que ele falou, tá? Um abraço. Valeu, amigo. Um abraço pra você. As opiniões aqui são respeitadas, né? De todos. Aqui tem democracia. Pelo menos a gente tenta, né? Democracia é uma palavra muito romântica, mas a gente tenta. Ele se refere ao lance do Brasil. Itália estava 3x1 na Copa de 70. Pelé já consagrado, o Brasil já com a taça na mão. Se eu não me engano, foi no estádio Ralisca em Guadalajara, no México. Pô, minha memória, negócio sério, hein? aí o Pelé pega a bola, o time da Itália já estava morto e ele vê Carlos Alberto correndo pela direita. Carlos Alberto lateral direita. Carlos Alberto capitão, não sei se você lembra, era o capitão na época. E então o Pelé pega a bola. O Pelé podia fazer qualquer coisa. Ele já era top de linha, já era o must, mas Pelé nele nem olhou. se você rever o lance, você percebe que o Pelé nem olhou. Ele pressentiu Carlos Alberto correndo pela direita com mais disponibilidade do que ele. Pelé simplesmente rolou a bola delicadamente, deu a Carlos Alberto a condição de fechar o placar da Copa de 70 em 4x1. Então se Pelé, se alguém acha Pelé egoísta em outras coisas, não tem nada a ver, o problema dele, a vida é dele. mas esse amigo lembrou bem. Foi um momento de extrema humildade, de companheirismo, em que Pelé poderia tentar o gol, tentar aumentar, claro que ele tinha que driblar o adversário, tinha gente na frente dele. Mas ele podia ter feito uma outra coisa e ele fez o que era melhor para fazer na ocasião, era dar a bola para o colega fazer o gol, porque a possibilidade do Carlos Alberto era muito maior do que a dele naquela posição em que ele estava. Alô, bom dia. Alô. Às 10 horas e 46, quem fala? É, Aliel. Oi, amigo, pode falar. Duarte, é... pode não falar, eu digo. O que você vê aí para alcançar os objetivos, não precisa passar por cima de ninguém, não. Que nem você ficou agora Pelé. Pegou a mais de mil gols, passou a estafola como você disse, e outras de outras que a gente não lendo relata, que nem o Ronaldo falou, que ele tem objetivos ao alcançar. Mas não precisa passar por cima de ninguém. Naturalmente, se ele tiver e conseguir o objetivo, ele vai conseguir. Não precisa esse egoísmo todo, ficar com raiva, porque o próprio colega fez o jogo. É. É, vamos deixar ele jogando só assim. Onço contra ele, né? É, era onço contra ele. Tá certo, obrigado, viu? Valeu. Olha a sexta-feira para você. São 10 horas e 48 minutos. É porque o gesto dele foi feio. Ele não se conteve. É aquilo. O ser humano sempre deseja mais. Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. Mas, dentro dele, há falta. O ser humano é um ser faltante. Não esqueça disso. Eu lembro das entrevistas de Nelson Piquet, campeão do mundo de Fórmula 1, famoso limão azedo. Piquet um dia disse, esse Zé, chamou o Zé Portres de analfabeto. Esse Zé Portres, hein? Porque ele fazia propaganda dos pneus da fábrica Michelin. Aí, o cara chega e me pergunta, o que é que você acha dos pneus Michelin? Eu acho, e de certo modo até ele tem razão, né? O cara vem me entrevistar sobre um patrocinador meu, pelo menos soubesse para anunciar o nome do pneu, não é? Outro dia, ele encheou com Galvão Bueno. Mas quem não chega de Galvão Bueno, né? Outro dia, o Piquet disse, Galvão Bueno, não quer adivinhar o que está se passando na mente da pessoa. Eu estou lá no cockpit, dentro do carro, né? Esperando a hora de começar a corrida, passei a noite na balada, estava morrendo de sono, eu dormi, eu dormi. Aí Galvão Bueno dizendo, aí, Nelson Piquet, isso aqui é concentração, está tão concentrado na corrida que fechou os olhos. Eu não fechei a coisa nenhuma, eu estava dormindo, entendeu? Então o Piquet, no auge da carreira, né? Sentindo falta de coisas dentro dele, porque o ser humano é um elemento faltante, é um ser faltante, vomitava esses, né? Essa maneira rude de ser, né? Criticando todo mundo. Alô, bom dia. Quem fala? Às 10h49. Oi. Não está ouvindo. Então, é muito importante isso e a psicanálise nos ajuda muito, porque a psicanálise nos coloca nessa posição em que nós temos que nos avaliar nós mesmos com honestidade, né? Falta-me algo, não é? Então, agora tem uma coisa chamada caráter, tem uma coisa chamada, coisas que você aprende na sua infância, dos seus pais, da sua família, e que formam, né? O homem ou a mulher que você se torna depois, né? É muito bom você ter uma carreira longa. Mais do que isso, é você olhar pra trás e você perceber que você não precisou derrubar ninguém. Olha, eu estou aqui nesse microfone, no dia 1º de abril, fez 30 anos. Hoje está fazendo 30 anos e um mês. Eu estou aqui, graças a Deus, posso dizer isso com a maior tranquilidade. Ninguém vai dizer, nenhum que andou por aqui vai dizer, o camarada está lá porque me derrubou, porque eu tentei chegar perto e ele me deu um cois. Não. Todos que se aproximaram de mim, eu tentei ver o que é que eu poderia fazer pra que a pessoa se projetasse. Eu já citei aqui várias pessoas que trabalharam aqui conosco no tempo que era Cabo G, que fazia o Cachadinho, né? Virginia Chelly, que depois se tornou uma figura importante na televisão. É o Edivan Martins, que depois se transformou num político de sucesso. O Salatiel, que hoje faz televisão, também entrou na política. Tem outros que foram trabalhar em televisões em outros estados. Eu fico muito feliz por isso. Lembro do Márcio César, que hoje é secretário, né? Lá de Parnamirim, se tornou uma pessoa importante na política. Graças a Deus, nenhum deles nunca vai dizer, não, me aproximei do Duarte Júnior e Duarte Júnior é um cara egoísta, não me deixou ser nada. Não, 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 pelo amor de Deus, eu nunca quero ouvir isso. Eu nunca, eu gostaria de nunca ouvir isso, mas eu nunca vou ouvir, porque aqui eu me lembro eu nunca fiz isso. Então, você pode permanecer 30 anos, 20 anos, 40 anos num mesmo lugar, mas você só vai se sentir bem, primeiro, se você gostar de estar ali, né? Se foi bom ter estado ali esse tempo todo. Se não foi, você sai de lá doente. hipertência, diabético, deprimido, depressivo, etc, né? E segundo, só vai valer a pena se você puder dizer a si mesmo, eu estive ali porque havia alguma competência em mim que me permitiu permanecer ali, né? E não porque eu usei de artimanhas, de artifícios, né? Essa coisa. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Ronaldo aqui na Zona Nossa. Oi, amigo, pode falar. Eduardo, não preciso ir muito longe não, essa resposta é simples, só tem três palavrinhas pra ela aí. Falta de caráter, humildade, solidariedade. Então, vamos lá. Não quer adoro de nada, que manda tudo de Deus, tá entendendo? Caráter, humildade e solidariedade. Isso. Muito bem, muito bem. Bacana, gostei. Valeu, amigo. Ótima sexta-feira pra você. É porque a sociedade, o sistema é cruel. Precisamente esse nosso sistema ocidental, o sistema capitalista, é um sistema cruel. Ele diz todo dia que você tem que derrubar os outros, você tem que acabar com os outros, você tem que ser melhor do que os outros. O ego, o ego ocidental parece que é maior, o buraco do ego ocidental parece que é maior do que, por exemplo, o buraco do ego do que é do Oriente. Né? É, o nosso ego é uma coisa cruel, tremenda. Que buraco enorme é o ego humano? Você nunca preenche essa desgraça chamada ego. Né? Você pode conquistar o que você quiser na vida, na vida? Você, isso me lembra uma historinha que eu posso contar depois do quadro? Do Davi. Davi, o grande Davi bíblico, foi um homem extremamente egoísta. Eu não sei como é que Deus se esbou com Davi. Se eu fosse Deus, eu não queria negócio com Davi, não. Rapaz, Davi fez umas sacanagens que estão na Bíblia. Olha, eu vou contar a história da vida daqui a pouco, pra você saber quão egoísta era esse homem. Por isso que eu sou meio desconfiado, quando falo assim, não, Deus quando quer é assim mesmo, se Deus gostar da pessoa é assim, não, o ser humano é que é assim. O ser humano é que quando gosta de um, ele pode ser o que for. Eu creio no Deus diferente, eu creio no Deus que não é gostar do cara, porque simplesmente ficou a cara dele, não. Isso aí é coisa do homem. Alô, bom dia. Olá. Oi, quem fala? Melri, Jô da Redinha. E o que é que vós tens a dizer, mulher? Não, o que eu quero falar é o que você estava dizendo. Todos que estiveram ao seu lado, se deu bem. E eu queria lembrar, só teve um que não fez por onde se dá bem. Você lembra de quem? Não. Hinaldo Faria. Não, mas Hinaldo era uma grande figura, era uma grande figura. É, mas não foi a lugar nenhum do senhor. Coitado, não, mas aí... Eu lembro demais daquele medicamento que ele tinha, quando ainda tinha os transmissores aqui, lá saiu do Bonfim, né? E ele vinha e ia lá para a farmácia. Não sei se era forte vítima. É, mas minha querida, Hinaldo Faria se deu bem, ele se transformou num grande repórter de televisão. Mas não foi a lugar nenhum, acabou. Ah, mas aí foram questões pessoais que ele não conseguiu resolver. É, é isso que eu digo. Eu estou falando, minha querida, de profissionais que estiveram comigo e que cresceram na profissão. Eu não posso me responsabilizar pela vida pessoal dos outros. Isso, é verdade. Então, um lado, o lado profissional dele, ele cresceu, ele saiu daqui e foi para a televisão, foi fazer televisão na Ponta Negra. Foi, eu lembro. Se transformou num dos repórteres mais conhecidos do Estado. Ele teve um problema pessoal, comportamental dele, emocional, que aí eu não tenho nada a ver. Está certo, querida? Mas não durou muito, não. É, mas aí... É, já era assunto dele, problema dele. É verdade, entendeu? Sim. Obrigado, querida. Está certo. Está certo. Mas eu não aculpo pela sua observação, porque é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu convivi com o Inalto Farias. O Inalto Farias era uma pessoa maravilhosa, era um cara extremamente humilde. O Inalto Farias era aquela pessoa que não era carne, era peixe. Não merecia ter terminado como ele terminou. Mas ele vivia problemas pessoais não resolvidos. Né? É. Então, o meu pensamento, Maria José, é que o Inalto Farias também foi um vencedor na profissão. Agora, ele não foi um vencedor na sua vida pessoal. Ele perdeu para a vontade de viver. Mas aí é outra coisa. Tá bom? Olha, eu vou prometer daqui a pouco a história de Davi, mas eu prometo também amanhã voltar com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se a felicidade. Estamos apresentando... Esmaltes, dote da cor dos seus sonhos, da cor do seu sucesso, para as brasileiras. Hoje que trabalham, que lutam, que batalham, nesse dia do trabalho, os parabéns e muitas felicidades, muitas conquistas, é o que deseja toda a equipe dos esmaltes, dote da cor dos seus sonhos. Ok, daqui a pouco tem cuidando de você a dica de saúde do Manhã da Globo. E aquela estudante, 16 anos, desaparecida, ela já foi localizada, viu? A gente vai procurar mais detalhes aqui. a família estava Renata Heloísa do Nascimento, 16 anos. Ela estava desaparecida. Até cedinho, eu estava vendo aqui as notícias, falando aí do desaparecimento, mas ela já foi localizada, tá? Vamos para o Globo no ar. Voltamos a apresentar... Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 7 minutos. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo. Futebol. Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 12 minutos. Esmalte, esdote da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte, esdote, você faz sucesso por onde você for e você faz sucesso também de vendas no seu ponto comercial em qualquer lugar do Rio Grande do Norte. Você tem opções aí para comprar esmalte e dote para revenda. Tem armazém Paulino, que é o distribuidor para todo o estado. 34, 21, 13, 41. 34, 21, 13, 41. E tem também a perfumaria Dois Irmãos na Avenida 10 no Alecrim em frente ao Shopping 10 que tem esmalte e dote, claro, e tem muito mais para a sua perfumaria. 3, 2, 2, 3, 1, 0, 0, 1. 3, 2, 2, 3, 1, 0, 0, 1. Esmalte e dote da cor dos seus sonhos. E agora, para você que nasceu em 1º de maio, vem aí o dia em que você nasceu. Os nascidos em 1º de maio têm talento para observar o que acontece ao seu redor e comunicar suas ideias sobre o que vêem para os outros. Sua capacidade de expressar essas observações, que com frequência se referem a pessoas, é tanto verbal quanto escrita, mas raramente ambas. Não muito loucoazes, os nascidos nesse dia têm uma maneira própria de fazer valerem suas palavras. Como suas observações são retas, concisas e às vezes controversas, não deixam dúvida quanto ao que pensam sobre determinada questão. Os nascidos em 1º de maio ou no 1º dia de qualquer mês são regidos pelo número 1 e pelo Sol. Em geral, gostam de ser os primeiros no que fazem, mas a necessidade de competir dos nascidos no 1º dia do mês de maio é naturalmente amenizada pela influência de Vênus regente de Touro. O Sol tende a torná-los afetuosos com um ego bem desenvolvido, juntamente com uma orientação distintamente humana e positiva para com a vida. Os regidos pelo número 1 têm pontos de vista claramente definidos sobre a maioria dos assuntos. Embora os nascidos no dia 1º de maio tentam evitar ou tentem evitar conflito aberto, sua obstinação é contagiante. Com relação às cartas do Tarot, a primeira carta dos arcanos maiores é o mago, simbolizando o intelecto, a comunicação e a informação bem como a magia. Acima de sua cabeça encontra-se o símbolo do infinito que, em alguns baralhos de Tarot, assume a forma de um chapéu e outros de um halo. Os traços positivos sugeridos por essa primeira carta incluem a habilidade diplomática e a perspicácia e os negativos, a falta de escrúpulo e o oportunismo. Com relação à saúde, a voz usada para cantar ou falar é particularmente importante para os nascidos no dia 1º de maio, que devem tornar assunto especial em cuidados para proteger as cordas vocais, uma área tradicionalmente vulnerável nos taurinos. Aos primeiros sinais de resfriado, devem imediatamente tratar-se com vitamina C, com inalação de vapores de évoas, com a camomila e principalmente consulta ao seu médico. São 11 horas e 16 minutos na Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Olha, nós vamos falar das cores amarelas das nossas frutas. nós já falamos aqui outro dia sobre o que significa cada cor com relação a nutrientes. E nos alimentos e com a amarela, há antioxidantes em comum, ajudando assim a saúde dos nossos olhos. todos os alimentos. Mas não é só dos olhos, cada fruta da cor amarela tem uma ou mais substâncias que beneficiam diferentes funções do nosso organismo. Esses alimentos têm algo em comum e, ao consumir de forma variada, eles podem trazer o mesmo benefício, a proteção da visão. frutas como pera, banana, melão, melão amarelo, entre outras frutas, contém zeaxantina e luteína, que são carotenoides que reforçam as proteções do sistema imunológico, com grande ação antioxidante na área dos olhos, reduzindo assim as infecções, catarata e até mesmo a possível cegueira. Então, preste atenção, hein? Se você quer ter uma visão boa por muito tempo, não deixe de ter aí no seu dia a dia alimentos de cor amarela. Em relação ao maracujá, foram feitas pesquisas na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, que comprovam que ele realmente acalma e ainda age como antioxidante. Foram estudados quatro tipos de frutas, inclusive o maracujá azedo, o mais consumido no Brasil em forma de sucos. Esse efeito calmante se deve à presença de alcaloides que têm propriedade anti-hipertensiva. Passiforina é o nome de um dos alcaloides presentes no maracujá, indicados nos casos de insônia, estresse, pressão alta e ansiedade. As substâncias sedativas estão em maior quantidade nas folhas, por isso, chás preparados com essa parte da planta também agem como calmantes. Você veja a importância, às vezes você tem um quintal em casa, um quintal até de tamanho razoável e muita gente aqui em Natal tem o costume de cimentar o quintal para não ter trabalho de estar limpando, de cair folha. Então, a pessoa compra uma casa, aí no quintal tem árvores, tem um pé de pinha, tem um coqueiro, tem maracujá, tem quintais, aí é um verdadeiro pomar. Aí a pessoa manda passar a foice, derruba tudo e passa o cimento. E isso, muitas vezes, você perde a oportunidade de ter um pé de maracujá em casa, olha aqui, até as folhas do maracujá são úteis. E as sementes do maracujá possuem ótimas quantidades de ácidos graxos poliinsaturados como o ômega 6, que é o chamado ácido linoleico, e palmítico e menor quantidade de linoleico, que é no caso o ômega 3. Essas substâncias ajudam na manutenção das membranas celulares e da transmissão dos impulsos nervosos. O abacaxi, outra fruta amarela, de cor amarela, tem como principal função melhorar a digestão, amenizando assim a sensação de peso no estômago e prevenindo prisão de ventre. A bromelina é a substância responsável por facilitar esse processo digestivo, enzima que participa das reações bioquímicas, acelerando assim a digestão. a banana rica em potássio é uma aliada na saúde do coração. Um estudo publicado numa revista americana de medicina, feito com quase 3 mil pessoas, mostrou que aumentar a ingestão de potássio e restringir a de sódio diminuíam até 50% problemas causados pela hipertensão como AVC e infarto. Você veja que coisa impressionante, hein? alimentos ricos em potássio como a banana combinado com a restrição de sal de sódio você tem 50% de chance isso é um percentual extraordinário de não ter um AVC ou um infarto. Você tem uma ideia que uma banana média fornece um terço da necessidade diária recomendada de potássio. não precisa você comer todo dia um casto de banana uma banana já seria suficiente. E no pêssego há beta-caroteno luteína zeaxantina antioxidantes que auxiliam na proteção da saúde dos olhos e isso aí fica triplicado enquanto o beta-caroteno transforma-se em vitamina A que previne a cegueira noturna e a conjuntivite a luteína e a zeaxantina reduzem o risco de catarata e infecções. A pera contém mais fibras do que a maçã é ótima opção para regular o funcionamento do intestino e controlar as taxas de colesterol. A fibra é um tipo de carboidrato encontrado somente no reino vegetal. Mesmo não sendo ingerida e absorvida pelo corpo humano ela possui uma nobre função reguladora e é indispensável ao organismo. A fibra presente na pera é do tipo salúvel dissolve na água formando um gel viscoso. Esse gel permanece por mais tempo no estômago prolongando a sensação de saciedade. Também absorve toxinas mantendo o tubo digestivo saudável. Você está vendo aí? Não precisa gastar dinheiro com remédio. Se você prevenir se você tiver uma dieta decente você vai economizar muito e vai ter muito mais saúde. Então não esqueça alimentos frutos de pôr amarela pera pêssego banana abacaxi maracujá alguns dos que foram citados aqui. Ok? Laranja nem se fala né? Laranja rica em vitamina C. Ok? Amanhã tem mais cuidando de você dicas de saúde do Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. Onze horas e vinte e cinco minutos. Eu falei que ia comentar aqui a história do rei Davi e evidentemente tudo que se refere à Bíblia nós ocidentais principalmente nós judaicos judaico-cristãos né? Ou só ou só judaicos ou só cristãos temos uma atenção especial né? É um livro não há como é não há como negar a influência da Bíblia no mundo cristão não tem como né? um outro livro pode até passar despercebido mas a Bíblia não. Então Davi foi um dos personagens mais importantes da Bíblia. do hebraico Davi quer dizer querido amado quando você colocar o nome do seu filho Davi ou você que colocou você fez uma boa escolha né? Porque você está chamando seu filho de o amado ou o querido a vida de Davi é particularmente relevante para a cultura judaica cristã e islâmica também viu? No judaísmo Davi o rei Davi é o rei de Israel e do povo judaico o descendente direto seu será Mariach ou o messias judaico no cristianismo Davi é mencionado como ancestral do pai adotivo de Jesus José e no islamismo ele é conhecido como Dauti um profeta e rei de uma nação né? Filho de Jessé da tribo de Judá teria nascido na cidade de Belém ter destacado nas lutas realistas contra os solisteus etc etc não vou aqui contar toda a história de Davi porque é muito grande muito longa mas eu me reporto aqui ao evento em que Davi comete uma tremenda de uma sacanagem e mostra-se um homem extremamente egoísta Davi tinha lá o seu harém que na época podia e me parece Deus nada tinha contra né? até porque Deus quanto mais mulher Davi arranjava mais Deus abençoava Davi parece que parece que essa história parece não né? é que se introduzir na cultura a monogamia né? é mas nós voltamos aqui a Davi então estava Davi nos jardins do seu palácio e é de repente Davi vê uma mulher muito bonita tomando banho uma mulher chamada Beto Sabá é bom fica uma dúvida que os historiadores não conseguem né? chegar a um consenso Beto Sabá estava tomando banho pela dona pela dona porque achava que ninguém haveria ou Beto Sabá estava tomando banho com tudo de fora supondo que talvez o rei Davi pudesse vê-la através de suas janelas e ou do seu jardim não sei mas a sacanagem de Davi não tem nada a ver com isso se Davi fosse um homem íntegro ele não tinha desejado a mulher do próximo até porque o coitado do soldado lá o Rias ele só tinha só tinha Beto Sabá né? ele não tinha condições políticas nem financeiras de ter um harém né? quem tinha um harém era Davi e aí eu vou pular aqui algumas coisas não, passa duas horas não termino Davi sentiu tesão pela mulher né? tesão e ele era o rei e rei naquele tempo hoje não mas rei é rei era rei então deve chamar lá um puxa saco qualquer e diz olha o seguinte quem é essa mulher aí? aí o puxa saco se sabe que todo rei né? toda pessoa importante tem suas puxa saco né? não vão também então aí o puxa saco disse majestade essa mulher é esposa do grande Urias a Davi é mesmo é Urias Urias tá na guerra tá na frente tá na batalha lá o homem o camarada é um soldado Urias é um caba né? um caba corajoso aí Davi diz é tudo bem Urias é um soldado do meu exército e tal mas fala o seguinte é eu quero que você traga essa mulher para os meus aposentos hoje à noite aí palavra de rei é uma ordem né? você acha que o puxa saco ia dizer majestade? ele seria morto né? se fosse dizer majestade o senhor tem tanta mulher aí o senhor vai pegar a mulher do coitado do soldado? não ele cumpriu o que o rei mandou e por que Beto Sabá não negou o senhor? segundo se pode supor ninguém viria moral para peitar Davi então Beto Sabá aceitou submeteu-se a deitar-se com Davi tudo bem Davi pegou Beto Sabá vai para casa mulherão bicho bom cavalão mas vai para casa marido aí tal acontece que ocorreu algo surpreendente a mulher bom surpreendente não isso não é surpreendente o que foi que aconteceu? Beto Sabá engravidou de quem? o marido na guerra já fazia meses só podia ser de Davi uma mulher ela não ia trair o marido ela não era uma traidora ela foi levada entendeu? as aposentas de Davi e quando Davi puxa saco sempre né quando conversa as coisas aí chegou um puxa saco e falou majestade tenho algo a dizer aí Davi diga meu filho do que se trata aí o puxa saco disse aquela senhora que senhora? a Beto Sabá aquela esposa do soldado Rios sim o que é que tem? ela está grávida aí Davi já entendeu tudo né você imagina a vergonha você imagina a humilhação Davi olha ele já era conhecido como o homem de Deus como é que se conhece o homem de Deus? aqui eu vou pegar no pé dos religiosos estão me ouvindo como é que se conhece o homem de Deus? pelos seus atos? nem tanto é aceito como o homem de Deus aquele que convence a sociedade um grupo de pessoas de que ele é o homem de Deus padres menos dito menos dito da boca dele aí o que é que Davi pensou? Davi era um cara inteligente claro você acha que o camarada ia reinar em Israel naquela época sendo um cara abestalhado? abestalhado naquela época ele morria não ia ser nada Davi tramou olha a maldade olha o egoísmo de Davi primeiro traçou a mulher do outro do coitado do soldado que estava arriscando a vida na guerra defendendo o reino dele olha que maldade que Davi fez Davi Davi catou a mulher de um soldado que estava na guerra riscando a vida para defender o reino dele e Davi tinha trezentas para comer com a mulher do rapaz trezentas um caramba sei lá quantas tinha que pegar quem queria olha o que é que Davi pensou pessoal está na bíblia isso aí viu Davi disse manda manda chamar o Rias aqui escreveu escreveu uma carta aí né a caneta BIC já existia caneta BIC na época viu Jonas tem a caneta tem inteiro brincadeira pena manda o Rias aqui aí o general lá o comandante falou puxa realmente majestade o Rias chama aí o Rias lá vem o Rias pois não senhor o rei Davi mandou chamar o Rias disse uxi Maria vai me matar eu estou aqui na guerra faz não sei quantos meses que não vou em casa o rei Davi mandou me chamar ele quer me matar ele quer ter uma conversa com você conversa de pé de ouvido aí chega o Rias humilde ajoelha-se nos pés do safado de Davi Davi foi um safado viu pessoal desculpe você que é judaico cristão mas Davi foi um safado e ele já era um homem de Deus aí Davi disse Urias grande Urias fogo em velo alegre retumbante aí o Rias disse Davi fumou maconha o cara o cara chama um soldado humilde lascado da guerra pra vir dizer perguntar como é que eu estou aí o Rias você tem trabalhado muito eu chamei você pra lhe dar uma folga a sua mulher deve estar com muita saudade de você e você vai passar umas noites com a sua mulher você entendeu porque porque se Davi fosse popular com Beto Sabá o povo ia pensar que o filho era de Urias só que Urias um soldado aquelas sabe aquelas pessoas dignas cumpridoras do seu dever que sempre entra pelo cano esse é outra coisa entra pelo cano é melhor são 11 15 pode falar então o Rias quando ia pra casa revolução movimento na praça na rua quem disse que o Rias foi pra praça foi pra casa ficou lá lutando com seus companheiros na cidade aí o puxa chega de majestade o Rias não foi dormir com a mulher dele não aí Davi disse o que homem foi ele tá na praça lutando Davi disse esse cara é um destalhado eu mando esse miserável pra casa pra dormir com a mulher dele ele tá na guerra fazer quantos meses o cara ao invés de ir pra casa dormir vai guerrear na cidade chama o Rias aí bebedou o Rias tome cachaça naquele cachaça da boa cana da boa já tinha na época eu sei que pra encurtar a história meu amigo o Rias não foi popular com a mulher tudo bem aí Davi pensou Davi era um homem de Deus Deus dá inteligência pro homem Davi pensou pensou peraí eu não vou arriscar o meu reino com essa buchudinha aqui de lado eu 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 chamei essa bestalhada pra dormir com essa mulher pra pensar que o menino é dela ele não quer escrever uma carta e disse o Rias volte pra guerra e entregue essa carta ao seu chefe ao seu general o Rias honesto você sabe que toda pessoa honesta termina se lascando isso foi em Israel na época de Davi e é hoje aqui em qualquer lugar do mundo o Rias devou a carta pro seu general e não teve a curiosidade de abrir a carta pra saber o que estava escrito na carta você sabe o que estava escrito na carta que Davi mandou pro comandante de Rias mandou matá-lo em outras palavras colocar o Rias na linha de frente pra ele morrer logo pra encurtar histórias pra encurtar histórias pouco tempo depois chegou a notícia o coitado do Rias morreu tombou no combate sem saber da traição da mulher sem saber que a mulher estava buchuda do rei e Davi diz pronto fez um discurso armou um palanque em praça pública talvez tenha sido até das janelas do seu palácio do jardim do seu palácio povo de Israel eu rei generoso de coração e tal e tal quero dizer que eu perdi um grande soldado o Rias morreu na guerra na frente de batalha e aí Davi teria assumido a mulher como se fosse um padrasto entendeu como é o negócio resolveu resolveu aí eu vejo Deus nessa hora aí Davi conhecia um profeta chamado Natan grande Natan é nessas horas que eu creio nesse Deus aí que vocês falam o que é que Natan foi fazer ali chegou Natan amigo de Davi puxa saco chega o senhor quer falar com quem avise a Davi que eu cheguei você é quem eu sou o profeta Natan aí Davi diz Natan grande Natan pode mandar entrar aí Natan entra e encontra-se no palácio com Davi Davi ô Natan fogo em vê-lo quanto tempo que prazer o que o traz aqui aí Natan diz assim eu vim aqui meu querido amigo majestoso Davi e lhe contar uma historinha que eu preciso muito da sua opinião aí Davi diz é pois não conte conte a história aí o Natan falou assim é um homem uma história de um homem humilde um homem batalhador um homem coitado rapaz ele só tinha uma ovelha uma ovelhinha aquela coisinha boa uma ovelha aí esse homem tinha um vizinho muito poderoso esse homem tinha tanta cabeça de ovelha que não dava nem pra contar quantas ovelhas esse homem tinha aí Davi disse e o que é que eu tenho a ver com isso aí Natan falou assim é porque esse miserável rapaz desse desse vizinho que tinha não sei quantas mil cabeças de ovelha pois esse camarada não se irmou de matar pra comer a ovelha do vizinho o que é que você faria com esse homem aí Davi disse eu mandava matar esse miserável na hora desgraçado egoísta Natan olhou pra Davi e disse Davi este homem és tu entendeu como é o negócio então meus amigos a bíblia é um livro extraordinário você só precisa ler sem paixão você quer se tornar um homem sábio eu vou lhe dar uma dica agora maravilhosa eu acho que é tiro e queda você quer se tornar um sábio leia a bíblia sem paixão interprete a bíblia sem paixão leia leia a história a história de Davi e Beto Sabá sem dizer que ficou com raiva da bíblia porque a bíblia não tem nada a ver com isso leia o que Davi fez com o Rias sem deixar de acreditar no seu Deus e você será um homem sábio nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo atenção estudantes carteiras estudantis são novamente prorrogadas o diário oficial do município de ontem publicou um decreto que prorrogou a validade das carteiras estudantis para 31 de maio 31 desse mês com a carteira os alunos poderão pagar meia entrada para ingressos aos cinemas peças teatrais e apresentações musicais além de meia passagem nos ônibus até o momento a prefeitura está realizando a atualização cadastral do sistema de identidade estudantil eletrônica 2015 no ano passado as carteiras de estudante 2015 eram solicitadas nos postos do Natal Card e depois colocado o selo validador nas carteiras que também servia como cartão de ônibus hoje feriado do dia do trabalho a prefeitura de Natal através da STTU anunciou a aplicação da tarifa social do transporte público então ao invés de R$2,35 você hoje paga R$1,20 em espécie a STTU ressalta que a tarifa social só é válida para os pagamentos realizados em dinheiro e para os usuários que pagarem com cartão passe fácil vale transporte a tarifa permanece R$2,35 quer dizer tarifa social com esse desconto praticamente a metade você só consegue se você pagar em espécie ok? você sabe de tudo no Manhã da Globo Esmalte Dote da cor dos seus sonhos Esmalte Dote para você fazer sucesso e os Esmalte Dote desejo o Paulo toda a equipe do Armazém Paulino o Gonzaga da Perfumaria dos Irmãos aqueles que trabalham com Esmalte Dote desejando as nossas amigas que trabalham um ótimo feriado Esmalte Dote da cor dos seus sonhos Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia na Rádio Globo Ok, são 11 horas e 50 minutos na Globo Show de notícias mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado ontem aliás, já hoje já foi agora pela manhã que saiu a promoção de 22 segundo-tenentes ao posto de primeiro-tenente da PM do quadro de oficiais da Polícia Militar do RM pelo critério de antiguidade O ato de promoção foi retroativo a 21 de abril de 2012 e seguiu em cumprimento ao acordão proferido no mandado de segurança com o eliminado número tal, tal, tal Então tá aí 20 deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 20, 20 22 né foram promovidos Você sabe de tudo no Manhã da Globo Ok, lembrando lembrando hoje feriado quase tudo fechado mas atenção pessoal da Zona Norte o Betos está funcionando hoje normalmente viu pra você fazer sua refeição lá no Panatis na Avenida Maranguata e no Betos ou pra você fazer o seu pedido pelo 3214 3373 3214 3373 tá bom Então toda a Zona Norte lembrando né o comércio hoje tudo fechado supermercado né é apenas a praça de alimentação de alguns shoppings funcionando lojas fechadas comércio de rua tudo mas algumas coisas abrem no caso o Betos funcionando normalmente hoje lá na Zona Norte atendendo você lá no Betos mesmo pelo 3214 3373 você fazer o seu pedido 3214 3373 é hoje todo mundo sabe né não tem banco funcionando com atendimento ao público os supermercados estão também fechados tá certo comércio de rua nada funcionando e o detalhe apenas para os shopping centers que vão abrir suas praças de alimentação a partir das 11 da manhã já abriu né até 22 horas mas tem aqui por exemplo o via direta totalmente fechado tá então você que costuma dar uma passadinha no via direta hoje não vá você vai literalmente dar de cara com o portão aí com a portaria né o Norte Shopping alimentação e lazer até as 22 o Cidade Jardim também a partir das 11 da manhã pra shopping a partir das 11 também o Midway também até 22 horas a partir das 11 aí apenas o que funciona hoje é Natal nesse feriado dia 1º de maio você sabe de tudo acompanhando o Manhã na Globo som e é o som de Forrest Gump o tema musical de Forrest Gump contador de história lembra com Tom Hanks nós nos despedimos por hoje e voltaremos amanhã se Deus quiser a partir das 10 da manhã com mais o Manhã na Globo